Você consegue Você consegue Ser meu bem, ser meu mal Me tratar com carinho Mas também ser banal Não sabe me dar valor Causando em mim tanta dor É minha paz, meu tormento, louca, paixão Você diz que me ama Me ama Me leva pra cama Sentindo um prazer Teu peito arranha Me chama, me chama Depois diz que não ama Não ama De tudo reclama E é tão difícil pra mim Aceitar essa vida assim Eu sei que sou seu Mas não sei se é só teu Se eu compro o seu beijo O seu coração E é tão difícil pra mim Aceitar essa vida assim Eu sei que sou seu Mas não sei se é só meu Se eu compro o seu beijo O seu coração Deixe de uma vez e tudo bem E tudo bem E tudo bem Não conte até três pra me deixar Termine esse jogo Se eu compro o seu amor E é tão difícil pra mim E é tão difícil pra mim E é tão difícil pra mim E tudo bem Não conte até três pra mim E é tão difícil pra mim E não conte até três pra mim E é tão difícil pra mim E tudo bem Não conte até três pra me deixar Termine esse jogo de vaivê Vai ver quando eu consigo recomeçar 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 Recomeçar